A primeira E essa agora foi Já estou rimando a descer Diz, de repente, eu fico Diz, eu não consigo escrever Me sentir os olhos Ficando, mas estou estou Sito, me me fico Me dê a mão O que foi não? O Matadars é uma palavra que significa uma jornada entre sabores e a delicadeza. É uma coisa toda filosófica. A gente estava caminhando dentro de Salma Lente para a Campeira do Marcos e a gente achou essa loja maravilhosa. A gente também tem com a Campeira do Carbo que tem várias camisas instantâneas mas acho que a gente decidiu por esse modelo aqui que é um modelo novo e a gente está muito emocionado. A gente já fez uma foto aqui. E olha que legal, se você fizer uma foto e postar e marcar eles você ganha 15% de conto em qualquer conto da noite da loja. E tem milhões de câmeras instantâneas e câmeras analógicas também de filme, né? Milhões de opções e isso é muito difícil para a gente escolha um filme. Esse é o Disney Land para mim. E ele deu um filme mesmo. Deu um filme, mas eu não consegui ver. Ah, é? Uma surpresa? Ele falou para ter uma entendinha com o filme com as maravilhas. A gente nunca foi para ver. Já foi um filme quissão em Ele falou para ter um filme популяр. E se lançou aqui com o filme, e se sentiu. Ele foiормante aWhenega do Carbadação. Ahora na novela o filme. Tchau, tchau, tchau